Música Então galera, fazendo um teste raid aí na CBS 600 Música Música Uma bilha me mordeu bem na testa Uma bilha me mordeu bem na testa Agora Tá vendo? Há um pouco Música Música Uma abelha me mordeu bem aqui agora Uma abelha me mordeu bem aqui ó Agora Uma abelha me mordeu bem na testa Uma abelha me mordeu bem na testa Música Uma abelha me mordeu bem na testa Uma abelha me mordeu bem na testa